Música Foi encerrado hoje o prazo para a entrega das emendas parlamentares. A votação do projeto de lei orçamentária em plenário deve acontecer até o dia 19 de dezembro. Este deputado foi um dos que mais apresentou emendas. Boa parte delas destinadas para o setor primário de 28 municípios. Na área de saúde, educação e setor primário, que é atividade fim daqueles que habitam o interior do Amazonas. O trabalho de prevenção de erros na apresentação das emendas foi reforçado neste ano para facilitar o cumprimento de 100% delas em 2020. Entre outubro e novembro, 500 propostas de emendas passaram por correção. O nosso objetivo é analisar o mais breve possível, tentar corrigir todos os possíveis erros para que no exercício do ano que vem nós possamos executar 100% das emendas. O prazo final para a votação do projeto de lei orçamentária em plenário é o próximo dia 19 de dezembro. Os deputados ficam impedidos de encerrar o ano legislativo enquanto não votarem o orçamento do Estado. Com o fim do prazo, a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia terá 10 dias para emitir um parecer definitivo sobre cada emenda. No total, os deputados podem emendar o orçamento em até 1,2% do valor total das receitas previstas pelo Executivo. E índios de várias etnias pedem respeito aos direitos deles durante a quinta edição da Marcha dos Indígenas que aconteceu no centro da cidade. Samara Maciel. Exatamente. Essa marcha reuniu mais de 200 indígenas que percorreram várias ruas aqui do centro da cidade. Esses indígenas vieram de vários municípios como São Paulo, de Olivença, Maués, Coari e entre outros. Eles estavam com cartazes e carros de som percorrendo várias ruas aqui da cidade, da Praça da Saudade até a Praça do Congresso. Eles estão com várias reivindicações e cobranças de políticas públicas para os indígenas. Essa mobilização aconteceu somente nesta terça-feira aqui no centro da cidade. E agora eles aguardam uma reunião com o governador do estado para discutir melhorias para os indígenas. Volto com você. Obrigado, Samara. E o cão farejador Odin, um pastor alemão agente da Receita Federal, interceptou uma carga de 3 kg de cocaína pura em uma encomenda que estava no depósito dos Correios no bairro Alvorada nesta terça-feira. O material estava em 20 frascos de suplemento e foi avaliado em mais de 300 mil reais. Esse cachorro é um verdadeiro herói. E começa hoje a campanha Dezembro Verde, em alusão ao combate aos maus tratos de animais. Alguns prédios aqui de Manaus ficarão ornamentados com a cor verde, reforçando a importância dessa campanha. Valdir Adriano está agora na Assembleia Legislativa e fala com a gente ao vivo. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo na noite desta terça-feira. Pois é, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas virou lugar dos pets na noite desta terça-feira. Isso porque daqui a pouco esse órgão vai se iluminar de verde, abraçando aí a campanha Dezembro Verde, que é em alusão ao combate aos maus tratos e também ao abandono de animais em todo o estado do Amazonas. Essa é a primeira vez que o órgão público abraça essa campanha e, claro, que essa ação tem dedo direto da parlamentar Joana Dark, que é defensora dos animais aqui na casa. Ela que também é líder do governo do estado do Amazonas aqui na Aleã e faz questão sempre de abraçar causas animais como esta. No mês passado, inclusive, houve aí um caso envolvendo vários animais silvestres e também domésticos lá no bairro Jorge Teixeira e, claro, ela citou também esse caso aqui na Assembleia Legislativa. A matéria completa desse caso você também acompanha, claro, nos 6 Horas Notícias, amanhã pela manhã. Eu volto com você. Valeu, Valdir. A gente se encontra amanhã e o Jornal em Tempo fica por aqui. Outras notícias agora no SBT Brasil. Até amanhã. Outras notícias agora no SBT Brasil. Até amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto